Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel vamos a liturgia da palavra liturgia de 18 de janeiro de 2019 hoje é o dia de santa margarida da hungria exemplo de vida comunitária é, ela viveu o apego somente ao essencial e as irmãs eram atingidas por esse testemunho santa margarida nasceu no castelo de turoc em 1242 era filha de reis cristãos convertidos ao cristianismo os pais passaram valores cristãos à filha e ela rapidamente foi batizada e quis corresponder muito cedo à vocação e à vida religiosa formou-se junto às dominicanas e depois de fazer os primeiros votos ela foi viver no mosteiro que os seus próprios pais construíram para ela na ilha de lebres embora tivesse uma origem real não era apegada aos bens materiais brilhou por exemplo por ser exemplo de pobreza o seu brilho maior foi ser exemplo de pobreza de desapego às coisas materiais santa margarida da hungria viveu o apego somente ao essencial e as irmãs eram atingidas por esse testemunho mulher de oração foi exemplo de vida comunitária e disposta a amar os irmãos como eles eram santa margarida da hungria rogai por nós olha que belo exemplo uma pessoa rica filha de reis que se tornou uma mulher dedicada a Cristo vivendo na pobreza então a liturgia de 18 de janeiro de 2019 nesta sexta-feira é a seguinte vamos lá é a primeira semana do tempo comum hein gente meus amigos e amigas que acessam blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel primeira semana do tempo comum a cor dos paramentos litúrgicos é verde temos aqui a antífona de entrada das celebrações desta sexta-feira 18 de janeiro de 2019 ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono a multidão dos anjos o adora cantando a uma só voz eis aquele cujo poder é eterno oração do dia ó deus atendei como pai as preces do vosso povo dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los por nosso senhor jesus cristo vosso filho na unidade do espírito santo amém a primeira leitura é a carta de são paulo aos hebreus capítulo 4 versículos de 1 a 5 e 11 irmãos tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de deus não aconteça que alguém de vós fique para trás também nós como eles recebemos uma boa nova mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido enquanto nós que acreditamos entramos no seu repouso é assim que ele falou por isso jurei na minha ira jamais entrarão no meu repouso isso não obstante as obras de deus estarem terminadas desde a criação do mundo pois em certos lugares assim falou do sétimo dia e deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras e ainda novamente não entrarão no meu repouso esforcemos-nos esforcemos-nos portanto por entrar neste repouso para que ninguém repita o acima referido exemplo da desobediência palavra do senhor graças a deus agora temos o salmo responsorial o salmo setenta e oito versículos de três a quatro bc seis c a sete e o oitavo o refrão sete c este é o refrão não vos esqueçais das obras do senhor repitamos não vos esqueçais das obras do senhor tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais a nova geração nós contaremos as grandezas do senhor e seu poder refrão não vos esqueçais das obras do senhor levantem-se e as contem a seus filhos para que ponham no senhor sua esperança das obras do senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos refrão não vos esqueçais das obras do senhor nem se tornem a exemplo de seus pais rebelde obstinada geração uma raça de inconstante coração infiel ao senhor deus em seu espírito refrão não vos esqueçais das obras do senhor agora temos a aclamação ao evangelho aleluia 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 grande profeta surgiu entre nós e deus visitou o seu povo aleluia 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 esse trecho está em lucas 7 16 evangelho de jesus cristo segundo são marcos capítulo 2 versículos de 1 a 12 o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de jesus cristo segundo são marcos pelo sinal da santa cruz livre-nos deus nosso senhor dos nossos inimigos glória a vós senhor alguns dias depois jesus entrou de novo em cafarnaum logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta trouxeram-lhe então paralítico carregado por quatro homens mas não conseguindo chegar até jesus por causa da multidão abriram então o teto bem em cima do lugar onde jesus se encontrava por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado vendo a fé daqueles homens jesus disse ao paralítico filho os teus pecados estão perdoados ora alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações como este homem pode falar assim ele está blasfemando ninguém pode perdoar pecados a não ser deus jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse por que pensais assim em vossos corações o que é mais fácil dizer ao paralítico os teus pecados estão perdoados ou dizer levanta-te pega tua cama e anda pois bem para que saibais que o filho do homem tem na terra o poder de perdoar pecados disse ele ao paralítico eu te ordeno levanta-te pega tua cama e vai para tua casa o paralítico então se levantou e carregando a sua cama saiu diante de todos e ficaram todos admirados e louvavam a deus dizendo nunca vimos uma coisa assim palavra da salvação glória a vós senhor agora vamos a reflexão da palavra da liturgia da palavra é um texto de antônio carlos santini da comunidade católica nova aliança o e-mail dele é santini arroba nova alianca ponto com ponto br uma cena bastante incomum pouco plausível creio para os nossos dias mas os evangelhos a deixaram registrada para nosso espanto cercada a casa pela numerosa multidão sedenta de ouvir o mestre quatro homens não desistem frente ao obstáculo e insistem em levar o amigo paralítico diante dos olhos de Jesus as casas pobres da palestina região de clima seco com chuvas raras podiam ser cobertas de ramos de tamareiras e placas de barro se o evangelho de lucas fala de telhas conforme lucas 5 versículo 17 é que ele escrevia para leitores de cultura grega efeitos diferentes efeitos afeitos melhor dizendo a diferentes costumes pois decididos os quatro amigos resolvem abrir um buraco no telhado certamente alguns pedaços de barro seco terão caído sobre o atônito mestre Jesus e após abrir eles baixaram a padiola do enfermo no centro da casa paralítico está imóvel claro talvez nem pisque um olho até onde o texto deixa perceber ele não tem ele não tem fé já perdeu a esperança mas os quatro mas os quatro amigos tem a fé do contrário não seriam capazes de um gesto tão impróprio e tão ousado vendo Jesus a fé daqueles homens narra São Marcos diz ao paralítico filho perdoados te são os teus pecados enquanto os escribas ali presentes murmuram a respeito da aparente blasfêmia do rabi este decide demonstrar que possui o poder que os homens não tem de perdoar pecados e devolve prontamente ao enfermo a mobilidade perdida eu te ordeno levanta-te toma tua padiola e vai para tua casa deixo de lado a questão material do milagre e da cura impossível o que me chama atenção é que exista uma fé vicária o que me chama atenção é que exista uma fé vicária uma fé substitutiva como o infeliz já perdeu a fé seus amigos tem a fé por ele e foi esta fé que moveu Jesus a curar o paralítico no mundo dos homens há paralisias dos músculos dos nervos do cérebro mas existe também uma paralisia do espírito quando sequer podemos crer entretanto as mães amorosas continuam a rezar sem descanso pelo filho que perdeu a fé a esposa fiel persevera em sua intercessão pelo marido descrente e quando Jesus percebe admira-se da fé amiga e decide entrar em ação feliz o paralítico que tem quatro amigos feliz do filho incrédulo que tem a mãe rezando por ele né eu completo com essa frase agora aqui nós temos além dessa reflexão linda do Antônio Carlos Santini da comunidade católica Nova Aliança nós temos aqui é do livro Palavra e Vida da editora Ave Maria também uma reflexão interessante que eu acho que vale apenas que vale a pena passar para vocês é porque quanto mais reflexão melhor né vamos lá então olha a reflexão do livro Palavra e Vida existem os que querem facilitar as coisas e os que somente sabem levantar dificuldades ao esforço dos que acompanhavam o paralítico opõem-se a teimosia dos escribas que não sabem se não ver problemas na ação de Jesus talvez só procurem mostrar-se importantes afirmar que estão ali e que deveriam ser levados em consideração porém se esquecem de que o mais importante é a saúde e o bem-estar do paralítico esquecem-se que aquele que sofre tem sempre a prioridade que sua dor está acima das normas de qualquer norma obrigado a todos vocês que acessam o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel xalom